Música Salve a salvação do Celeste, eu sou o David Reis e esse é o Bloco Vai Cruzeiro E terceira vitória seguida na Série B, os três primeiros pontos realmente agora na tabela Um jogo difícil em Florianópolis ou Ramos Capela, um jogo difícil até na Série A Na Série B também foi um jogo difícil, o Cruzeiro sentiu bastante o primeiro tempo O segundo tempo foi mais controlado, mas o Cruzeiro conseguiu a vitória mais importante Sexta vitória seguida com o Edson Moreira, mostra bastante evolução no trabalho O primeiro tempo foi muito fraco, taticamente, o Cruzeiro até os 15 primeiros minutos Jogou bem adiantado, subiu na linha, a primeira chance foi do Cruzeiro no cruzamento Do lado direito, o Marcelo Moreira embolou com o Reis, que embolou com o Cidão, o Barco deu falta Depois dos 15 minutos, no primeiro tempo o Figueirense começou a empurrar O Cruzeiro não estava tendo saída pelos frontos, nem do lado direito, nem do lado esquerdo Tanto com o Stênio como com o Maurício, o Cruzeiro estava tendo muita dificuldade Os caras marcando muito em cima do Reggio, não deixando o Reggio pensar o jogo, dominar a bola com espaço E o Cruzeiro foi sentindo, principalmente em cima do Bray O Lucas, que já passou pelo Cruzeiro, um lateral muito limitado, deu uma pressão em cima do Bray O Kekel jogando em cima do Bray, o Cruzeiro não tinha aquela cobertura O Jato e o Ariel Cabral dando muito espaçamento E aí o Figueirense aproveitou e foi pra cima E antes de chegar aos 40 minutos do primeiro tempo, o Figueirense já tinha oito finalizações e o Cruzeiro só uma O Cruzeiro sentindo bastante, dando uma saída de bola com qualidade, não tendo escape O Stênio fazendo as escolhas ruins, ele dava o primeiro pique pra acelerar Mas depois ele não conseguia dar sequência na jogada O Caça, eles passam muito pouco ofensivamente O break que começou no lugar do Giovanni, que teve um desgaste E foi poupado Oficialmente ele aparece bem, mas na hora de cruzar ele precisa dar uma melhorada Mas defensivamente ele sofreu demais no primeiro tempo O Guernet subiu as linhas, foi jogando o Cruzeiro pra trás, pra trás E bola no Kekel, e bola no Lucas E subindo, e subindo E o Camisa 10 do Marquinhos, aquele mesmo que passou pelo Fluminense Tinha uma liberdade, ele teve duas chances, claro Que ele chegou atrás, de frente pro Fá praticamente Naquele vazio que fica nos volantes Tanto o Jatos atrasado, como o Cabral atrasado Ele teve duas chances, principalmente a primeira foi muito boa Ele dominou, e bateu, passou raspando Então o Cruzeiro tava muito, mas muito errado na marcação As linhas não tavam encaixadas E o Cruzeiro não tinha saída de bola A sorte do Cruzeiro foi nos 40, 41 minutos O Stênis subiu, ele deu uma acelerada Deu o passe, aquele passe facão pro Regis O Regis embolou com a bola, embolou com o Marcelo Morena Desembolava com o Alemão A zaga do Figueirense foi puxar a bola Pegou na mão de um, bateu no outro E o Langevilidade, ficou pelo hábito Que deu um porta-luz, né? Porta-luzinha de básica E o Maurício mostrando o talento dele, metendo na gaveta Um a zero Tira o sufoco Se fosse um lance pro VAR, provavelmente se tivesse VAR O Cruzeiro teria o gol no lado Pegou na mão do Moreno, pegou na mão todo mundo Mas o Cruzeiro sentiu bastante pro meu tempo O Jatos, o passe foi expulso Ele já tinha tomado o amarelo Uma bola que pegou na mão, que ele fez o bloqueio E depois do gol do Cruzeiro Ele faz uma segunda falta pra amarelo E aí o juiz não dá O Figueirense bota a pressão pra cima dele Mas o Cruzeiro sentiu demais essa marcação no meio de campo Sentiu essa falta de bola Dava a entender que pra melhorar essa saída O Maurício teria que voltar pra ajudar Na cobertura do Bray Também poderia inverter com o Stênio O Stênio descendo pra baixo O Maurício jogando a direita O Stênio na esquerda Aí eles tem aquela oportunidade de cortar pro meio e bater Mas acabou no meio tempo O Cruzeiro saiu no look O Cruzeiro jogou mal Jogou só 15 minutos pressionando o Figueirense Depois tomou um sufoco E no segundo tempo eu já imaginava Que viria o Jean no lugar do Jatos Exatamente por causa do amarelo Antes o Moreira trouxe o Machado Que tem uma velocidade O arremate Às vezes contando com essa bola Nessa chegada do volante Como surpresa lá na frente Ele vem com o Machado Acertou o meio de campo E o mais importante O funcionamento do Maurício O Maurício começou a voltar demais Ajudando o Brey Fazendo aquele secretário de lateral E aí ele apanhou muito Mas ele ajudou Fez a função dele Desgastou Depois no segundo tempo No finalzinho Ele teve ainda mais uma chance pro gol Ele tentou bater Embolou pro Stênio Poderia ter tentado uma acabadinha Ou botado pra trás pro Moreno Mas no segundo tempo O Figueirense praticamente não atacou Até os 30 minutos O Figueirense sentiu Que o Cruzeiro fechou a marcação Encaixou a marcação O Figueirense sentiu Não conseguiu mais jogar essa bola Com o Marquinhos Colocar o Kequel Nas forças do Brey Porque toda vez que o Kequel tentava O Maurício estava ali Pra fazer a cobertura Então o Figueirense também parou Com esse lado forte deles E aí o Cruzeiro Deu uma acertada O Cruzeiro começou A segurar o jogo Enronando o jogo Tentando acelerar Uma hora com o Stênio Uma hora com o Maurício Mas o jogo era muito pegado O lateral deles lá Acho que é Do Neto Deu uma tesoura criminosa No Stênio Mas a Série B A Série de contato É pancada mesmo Não tem vá O Cruzeiro já sofreu com isso Contra o Botafogo Do Ribeirão Preto Teve um lance Na canela do Jadson Que o cara foca só em cima Lá no Guarani Enquanto o Guarani Também teve lance Também que os caras Vai rachando E nessa era um lance Claro de vermelho E o cara não deu Deu um amarelo E o Maurício Tomando pancada O tempo todo Tanto o Alemão Batendo Só a cotovelada alta E apostando Nessas fisgadas Pro Kekel Depois entrou Um outro rapaz Acho que era o 34 Lá também Jogando pro lado direito E bola aérea Pro Alemão No escanteio Então a jogada Do Figueirense Era um time cardido Um time que bate Um time que bota pressão Quer jogar a bola no alto Mas o Cruzeiro Tava com o Kaká O Kaká bem Depois ele saiu Até uns 15 minutos Parece que ele deu uma sentida Entrou o Marlon Com o Marlon também Muito bom E dá aquela questão Que veio a dizer assim O Manuel não tem espaço Como reserva O Marlon é muito bom Então o Marlon entrou Já deu aquela sequência Na defesa A consistência A gente viu Que o Kaká Não tava tão bem Depois que ele tomou Uma pancada E caiu De meio de mau jeito Então entrou o Kaká O Reis apareceu Muito pouco Não tava conseguindo Essa liberdade Nas linhas Pra chamar o jogo Pra pensar Pra quebrar A marcação Aí entrou depois O Claudinho Já é uma substituição natural O Claudinho Tenta mais dar uma acelerada E parte pra cima Mas também não teve Tanto lance O Figueirense começou A apertar Depois dos 30 Do segundo tempo A bola Empilhar atacante Cruzar na área E o Alemão Virou atacante E o Cruzeiro Tava postando muito Contra-ataque Nessa questão de contra-ataque O Cruzeiro Quase fez o segundo lance Que teve com o Maurício Mas também foi só O Cruzeiro Foi um jogo muito pegado Um jogo físico Um jogo de muitas faltas O jogo em 200 O Juiz é a 20 E os caras batem mesmo Mas é um jogo importante Mais 3 pontos Fora de casa Os primeiros 3 pontos Que contam Por causa da punição Da FIFA Mas é 3 pontos Que vale Sexta vitória Vence Moreira Jogar em Campinas É complicado Jogar no Orlando Carpeira é complicado E voltar com duas vitórias É sensacional O time vai evoluir O Maurício saiu Entrou o Thiago Depois entrou o João Lucas Que o Edson Estou atada pelo João Lucas Não dá pra entender Achei que poderia entrar O Edson Torrão Pra fazer a cobertura E também acelerar No contra-ataque Mas aí ele jogou O João Lucas na lateral Botou o break pro meio Mas já estava no final Mas já estava no final do jogo Praticamente Então o Cruzeiro Estava segurando o jogo Aí não teve chance clara Mas foi um bom resultado O jogo foi bom? Não O Cruzeiro precisa muito Avaliar essa questão Do Maurício Aberto do lado direito E o Estê Do lado esquerdo Eu acho que deveria inverter Durante o jogo mesmo Eles caírem Pra um lado Depois inverte Fica muito estagnado Primeiro tempo Tirando o gol do Maurício Foi praticamente estéreo Do Cruzeiro De arrancada De puxada De contra-ataque De saída em velocidade Pelos fãs O Cruzeiro não teve Em momento nenhum isso E vai pesar O Cruzeiro precisa disso Por isso que o Arthur Kaique Foi contratado O Cruzeiro também está trazendo O Ayrton Passa pra compor o elenco Pra ter essa constância Essa puxada de contra-ataque Essas estacadas Porque senão O time não consegue segurar lá atrás Então por isso que o Cruzeiro Foi atrás do Arthur Kaique O Cruzeiro está se reforçando Está trazendo um menino Que jogou na base do Palmeiras Depois rescindiu Foi jogar no time do Hernando Acho que era o Mirassol E o interior de São Paulo O Ayrton Já fez gol no Cruzeiro também É esse menino Que pode jogar aberto Pelo lado direito Voltando velocidade O rapaz no 21 anos A aposta do Cruzeiro Estava praticamente livre No mercado Não vai ter que investir Em sua contratação Porque a gente viu Que tentaram o Ferreira O Grêmio tentou Tirar bastante vantagem Então entre o Ferreira Que talvez fosse a opção O Toró Que não está tendo Muita opção no São Paulo Também esse cara de velocidade O Ayrton Que é um aposta É novo Fez um campeonato Paulista interessante Com o time do Elano Teve uma passagem boa Pelo Palmeiras E incendiou Com o Palmeiras Por não ter oportunidade Então às vezes É esse cara Para poder ajudar E botar aquela velocidade Porque o Stena Ayrton ainda está evoluindo O Maurício Tem lampejos de talento Mas não tem constância Mas não tem constância Ele some muito Durante o jogo Hoje no primeiro tempo Foi assim Lá no primeiro tempo Contra o Guarani A mesma coisa Então ele tem Essas inconstâncias Durante a partida E o Cruzeiro Precisa de alternativa De velocidade Alternativa do cara Que põe a bola Debaixo do braço Vamos lá Que eu vou armar Eu vou desafogar Porque senão A defesa sofre demais O Médico do Cruzeiro Não tem aquele cara Mordedor Aquele cara Para chegar Espanando E quebrar O ataque dos caras É legal contratar Com o Ariel Cabral Não tem essa qualidade O Ariel Cabral Não tem isso No seu tipo de jogo Ele é um cara Mais de tocar a bola Não tem tanta velocidade Para chegar marcando Mordendo E saindo contra-ataque O Jatos Às vezes Ele é muito afobado Igual hoje No primeiro tempo Ele deixando espaços Para o Marquinhos chegar E ele tinha que estar Encostando Para morder E ele já ligou contra-ataque Entre ele e o Ariel Cabral Ele vai ser o motorzinho De liberar A velocidade De ir ali Aparecer como surpresa Abrir na lateral Abrir para o flanco E quando ele não faz E se o Ariel não faz Naturalmente O Cruzeiro sente demais Essa saída de bola O Regis viu hoje Os caras falam assim O Regis não vai jogar E chegava firme De sola E faltou essa aventura De jogo Um jogo físico Um jogo de contato Um jogo de falta Não pode deixar Um caro Zandes Ter liberdade Para jogar O Fugueres Depois ficou se tentando Achar um gol No pênalti Ele se jogando na área Mas tirando isso Foi vitória fora de casa A terceira vitória Seguida no campeonato Para a Série B O time vai evoluir O time tem muito a crescer Está chegando o Pes Está chegando o Daniel Guedes O Cleio entender Que precisa reforçar O Flanco Como entendeu Buscou o Arthur Caíque Agora vai trazer o Ayrton Mas o Cruzeiro também Precisa entender Que precisa de um volante Um volante de saída de bola O Machado ajudou hoje Mas não é esse cara O Ariel Cabral Também não é esse cara E precisa de um lateral esquerdo O Brey é mais ou menos Mas não é aquela coisa toda O Giovanni Foi super limitado Então o Cruzeiro precisa De um primeiro volante Às vezes pode ser o Romero O Lucas Romero Quem sabe Mas o Cruzeiro urgentemente Precisa reforçar A lateral esquerda Já trouxe o Arthur Caíque Já trouxe o Ayrton Já dá para um ali Quebrar o galho Do Flanco esquerdo Do outro Flanco direito Trocando de posição Durante o jogo Pôndo intensidade no jogo Agora precisa ir atrás Do lateral O lateral esquerdo E depois o volante Porque senão Não dá A questão dos débitos Com a União E ele estar em cima Do Cruzeiro É surreal Parece que é Uma caça às bruxas Não tem muito a ver Com o jogo Mas é surpreendente O Profute Deu a eliminar Favorável O Botafogo Que deve mais Praticamente Que o Cruzeiro A gente não vê As dívidas com a União Com a Receita Federal Os times serem tão perseguidos Como estão fazendo Com o Cruzeiro A gente vê que parece Algo pessoal Contra a instituição O Cruzeiro está correndo atrás Está tentando apagar os débitos E tudo que o Cruzeiro Tenta com uma válvula De salvação Chega a um bloqueio A gente vê O Cruzeiro foi atrás Na venda da sede E depois Vai ser impedido O Cruzeiro vai recorrer Mas estão impedindo Que o Cruzeiro venda Para poder quitar Então merecer Que seja algo pessoal Algo contra a instituição A gente não vê Eles cobrarem desse jeito Dos outros times Correrem atrás de outros times Porque tem times Que devem mais que o Cruzeiro A gente não vê isso Contra o Botafogo Contra o Corinthians Contra o Atlético Mineiro Que tem uma dívida maior Que a do Cruzeiro Pelo estudo do Banco Itálogo Então a gente não vê Essa dificuldade toda Contra os times Que a gente está vendo Contra o Cruzeiro Mas a gente vai superar isso O Cruzeiro está se reforçando O menino Ayrton 21 anos É o cara para jogar No flanco direito Já fez o flanco esquerdo Teve uma bela campanha No Campeonato Paulista Combinação principalmente Depois da pandemia Tem futuro Jogou na base do Palmeiras Pediu para sair Para ter mais espaço Para jogar Tinha propósito Para jogar fora Mas ele quer ter uma temporada Consistente Que no futebol brasileiro E sem curso Então o cara é muito bom Para o Cruzeiro O Arthur Caeta É o cara para jogar a Série A Ele vai vir Para poder ajudar também Próximo jogo do Cruzeiro Na Série B É no Mineiro Contra a Chapecoense Já para fazer seis pontos Embalar O projeto do Anderson Moreira Está encaixando Está evoluindo aos poucos Não é aquela braça O tempo todo Mas vai evoluir O Cruzeiro vai ponderar Os regros e acertos Mas o Cruzeiro está na crescente Muito boa Tem ganhado a Chapecoense Para fazer a sétima vitória Em seguida abrir seis pontos E já brigar lá em cima Desde o começo O campeonato da Série B É longo Mas a gente vai ter que brigar Lá em cima Desde o começo O Cruzeiro jogou bem Soube sofrer Que é a linguagem do futebol Jogou bem O Cáceres foi bem O Léo foi bem O Cacau O Marlon foi bem O Brey foi mais ou menos O segundo tempo jogou mais Para mim o Maurício Foi um destaque Não rendeu tanto O primeiro tempo Mas o segundo tempo Se doou demais Marcou Bateu Apanhou Fez um golaço O Moreira também jogou bem Depois o Thiago Não foi tão participativo Já está no final do jogo João Lucas entrou Não sei para quem O Machado entrou bem Jatos mal Ariel Cabral mal Estendo razoavelmente bem Mas é um menino Então o Cruzeiro vai evoluir ainda Claudinho também entrou Mais para compor ali O esquema de jogo Do Anderson Moreira Segurar a bola Mas o importante É os três pontos Segundo jogo Fora de casa O Cruzeiro vence Jogo difícil Jogo grande Então o Cruzeiro conseguiu ganhar Como você achou Do jogo do Cruzeiro Quem você acha Que foi o destaque Quem você acha Que jogou abaixo da média O que precisa melhorar Você está achando Que o Pedro Moreira Está fazendo um bom trabalho também Deixe aí nos comentários Mas não esqueça Curta, comente, compartilhe Espalhe os vídeos Nas suas redes sociais Grupo do WhatsApp Telegram X de tudo Facebook Nós estamos em todos os lugares Compartilhe lá Se inscreva no canal também E meu filho É só segurar Porque o Cruzeiro Está indo com tudo É três pontos De boa O Cruzeiro agora Já foi para a terceira vitória Se não fosse a posição da FIFA Já era nove em conta Era líder disparado O Cruzeiro não é constante Boa E seguro Os atleticano Não está achando Que vai levar Vai levar nada É cavalo de Troia O Cruzeiro vai subir Vai subir Com sobra Vai subir com um time bom Para brigar lá em cima Na Série A Um projeto a longo prazo Então esse é o vídeo de hoje E seguro com a blusa Que ele vem forte